Polícia Rodoviária Federal no estado do Rio Grande do Norte vem coibindo essa questão que envolve a embriagueja ao volante Causa dos principais acidentes com morte que vem sendo registrado em todo o Brasil Aqui ao lado do inspetor Campelo, né? Campelo Filho, da Polícia Rodoviária Federal Campelo, a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado essas ações É, como o senhor falou, essa questão de direção misturada com álcool realmente causa muitos acidentes E a gente vem sempre fazendo esses comandos no sentido de deixar que isso ocorra, né? Que a população se conscientize que não pode misturar álcool e direção E hoje a gente estava fazendo esse comando e era como eu estava falando ali para o rapaz Que a gente tinha uma determinação de fazer uma quantidade grande de testes Mas já no terceiro esse cidadão ele evadiu-se da fiscalização A gente teve que ir atrás dele E é um cidadão de bem, porém fez ingestão de bebida alcoólica Está comemorando o aniversário da filha Mas misturou bebida com direção Então a gente está trazendo ele para cá para ele responder aí medidas legais aí, cabíveis E esse fato se deu onde, inspetor? É, naquele contorno de entrada aqui em Caicó, como que vem de Jucurutu Conduzir, que tipo de veículo? Um veículo de passeio, um Voyage preto com a família dentro E aí se cedeu da bebida alcoólica? É, e se cedeu nas ações, né? Ele mesmo comentou que era para ter parado e não parou, acredito que por questão do álcool mesmo E aí a gente fez teste, reteste, mas não teve jeito O nível estava muito alto mesmo, a gente teve que trazê-lo aqui A polícia não é contra quem festeja, quem brinque Mas que nada de dirigir sob efeito de álcool não é legal, como a lei diz Exatamente, né? Ninguém está dizendo que não pode beber Não pode beber e dirigir Isso aí é tranquilo Se beber, não dirige A ideia é essa A principal causa de acidente nas estradas, espetor, seria realmente o consumo de bebida alcoólica? Está entre as más, né? A gente pode, a questão da velocidade também, é uma questão que mata muita gente Desobediência das leis, no caso, por exemplo, ultrapassagem faixa contínua dupla E a questão também dos veículos que estão em maus tratos Essas três coisas misturadas E quando se mistura álcool com todas essas outras, então sempre dá um resultado ruim Obrigado, espetor Campello Beleza, boa noite para vocês Aí o cidadão aqui está aqui, o nosso cidadão de bem, como o espetor Campello disse Mas infelizmente você cedeu Você estava realmente com o consumo de bebida alcoólica? Cinco cervejas só, estou me certo? Como é o seu nome? João Maria O que era onde aqui, João? É lá na Barra Nova Barra Nova, aniversário da filha? Três anos E aí, quer dizer? Foi, foi Eu não parei que fiquei um pouquinho nervoso, mas vai concorrer tudo bem Graças a Deus não aconteceu nada mais Pelo menos, menos mal, né? Você não está sofrendo nenhum acidente Está aqui, vai fazer o procedimento? É, estou consciente, tranquilo A polícia está no papel dela aí? Está, exatamente Não tem nada a reclamar deles Ok, boa sorte para você Igualmente Muito bem, então o cidadão A firma realmente tomou alguma em cerveja Aniversário da filha Mas aí, claro, a Polícia Rodovela Federal Tem fiscalizado bastante Essa questão que envolve aí Consumo de bebida alcoólica E é importante que você que nos assiste Se for beber, não dirija Se for dirigir, não beba Com imagens de José Alberto De Caicó Cardoso Silva Para o RN Urgentes Tchau Obrigado.